Café às três Falar talvez, mas só um mês depois que a gente fez Ninguém que me contou, aconteceu comigo e com você Café às três Não há lugar pra dois Daquela vez Quem foi que te contou Uma mulher De macacão chato De macacão chato E aí Legenda Adriana Zanotto